Olá, Ferbináticos, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar o vídeo de montando o presépio. Bom, hoje eu e a minha Ferb vamos montar o presépio, então eu vim gravar para vocês a gente montando o presépio. Se você ainda não assistiu os vídeos de enfeiteu na árvore de natal, vai lá nos vídeos e assiste que a gente enfeita a árvore de natal. E hoje a gente veio montar o presépio e vamos gravar para vocês. E o canal está em parceria com o canal da Bibi Ferbs e também com o canal da Natália Laila. Se inscrevam lá que o canal delas é muito legal. Então, vamos lá! Bom, a gente vai montar o presépio da casa da minha avó, porque o presépio da minha casa já está montado e a minha Ferb não me ajudou a montá-lo. Então, a gente veio aqui para montar o presépio da casa da minha avó. E como a minha Ferb vai me ajudar, eu vou gravar para vocês. Como a árvore de natal. A gente montou, enfeitou a árvore de natal da casa da minha avó. Porque a minha casa já estava enfeitada. E a minha Ferb não me ajudou a enfeitá-la. Por isso, eu não quero ir para vocês. Então, vamos lá montar o presépio. O presépio vai ficar aqui. Aqui está a árvore, que eu já gravei um vídeo mostrando. Vários vídeos, né? E o presépio vai ficar aqui. Então, vamos lá! E o presépio vai ficar aqui. Bom, foi isso! Bom, pessoal, como a minha Ferb disse, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você achou do vídeo. Beijos e tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Tchau! Tchau!